Existe um mito em achar que o bom vendedor é aquele que conversa muito, expressa muito, e na verdade não é. O bom vendedor é aquele que consegue ser cirúrgico e preciso nas informações que ele precisa reter do cliente, no que ele vai falar para o cliente. O cliente tem uma necessidade, o bom vendedor entende essa necessidade rápido e demonstra para o cliente as melhores opções. Mas ser o bom vendedor não é ficar empurrando produto e conversando na cabeça até fazer o cliente ficar de saco cheio.